Uuuuuh, tchala, uuuuuh, tchala, uuuuuh, tchala, uuuuuh, tchala, uuuuuh, tchala, uuuuuh, o sabor é não morar. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, a manhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, eu vou vir na felicidade que não faça a causa. Seu veste não, amanhã ela para a porta da sua casa. Seu veste não, amanhã pode acontecer no primeiro passo. Andando mesmo, não tem pressa, segue o seu passo. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Seu veste não, amanhã pode acontecer no ritmo de nada. Vem pra princesa, ou seja, vai ter Não é linda, vai, vai 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 Não é linda, 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 vai